O jogo foi válido pela quarta rodada da primeira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. 1.100 torcedores foram ao estádio anilado. União entrou em campo para sua quarta disputa sem vitória, precisando vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Já o PSTC de Cornélio Procópio veio com a esperança de sair da lanterna. Com bola rolando, na primeira etapa os visitantes apertaram a marcação e boas oportunidades surgiram para as duas equipes, mas sem gols. No segundo tempo, Samuel foi agarrado na área e a arbitragem marcou o pênalti a favor do União. Cleiton foi para a cobrança e de pé na esquerda abriu o placar para o time da casa. Os visitantes tentaram igualar o placar, mas o resultado final ficou em 1 a 0 União, a primeira vitória do time no campeonato. Ao final, Cleiton, autor do gol, avaliou o desempenho da equipe. A gente veio de dois empates, onde a gente jogou bem, mas a gente precisava sentir o gostinho da vitória para a gente engrenar no campeonato agora e alcançar nossos objetivos. Com o resultado, o União acumula cinco pontos e sobe para o sétimo colocado na tabela de classificação. O próximo confronto é no domingo contra o Rio Branco, na casa do adversário. Até lá, o técnico Rafael Bahia falou que precisa acertar o meio de campo da equipe. Daí a gente consegue equilibrar o jogo e ser mais agudo. E a gente não está fazendo isso. Então, se a gente pega uma equipe com um pouco mais de equilíbrio na marcação, a gente acaba tendo dificuldade. A gente vai ter que ajustar isso aí para que a gente consiga, sempre no último terço, na parte do meio de campo, a gente ser mais vencedor. A gente vai ter que ajustar isso aí.